Na folha branca de papel faço o meu risco, retas e curvas entrelaçadas e prossigo atento e tudo a risco na procura das formas desejadas. São templos e palácios soltos pelo ar, pássaros gelados, o que você quiser, mas se os olhar um pouco devagar, encontrará em todos os encantos da mulher. Deixo de lado o sonho que sonhava, a miséria do mundo me revolta, quero pouco, muito pouco, quase nada, a arquitetura que faço não importa, o que eu quero é a pobreza superada, a vida mais feliz, a pátria mais amada.